MANGUEIRA Mangueira Teu cenário É uma beleza Que a natureza Criou Alô Mangueira Agora Vem a nossa vez Vem 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 comigo Vem Vila Miséria Candelária Chalé Pendura a saia Sai eu lobato Buraco quente, hoje tem samba no pé Vem Vila Miséria Candelária Chalé Pendura a saia Sai eu lobato Duraco quente, hoje tem samba no pé Bateu surdo no alto do morro Anunciando um novo Natal O rei dos reis Voltou de verde e rosa Maravilhosa Mangueira é carnaval Brilham paiteis Cucurinas São pulizem Amorizem a harmonia A humanidade é mais feliz O mundo tem histórias pra contar A santa palavra Assim nos diz Chega de viver ao Deus dará A verdade nos libertará Seja bem-vindo Seja bem-vindo Senhor Mais uma vez entre nós Pra que? Pra nos tirar da pobreza desse chão Com sangue Com sangue e suor derramado O povo injustiçado carrega a sua cruz A fé e a coragem O ressuscita cada dia Pela bondade da divina luz Ó Mestre nos conduz Pela passarela da vida Se o pecado existe Vossa verdade insiste Em fazer livre o coração Livre para ser o que é A verdadeira emoção Livre para sonhar Livre para cantar Livre para cair na brincadeira Com a estação primeira Vem Vila Miséria Candelária Chalé Pindura a saia Saiolobato Buraco quente Hoje tem samba no pé Vem Vila Miséria Candelária Candelária Chalé Pindura a saia Saiolobato Buraco quente Hoje tem samba no pé Bateu o surdo Bateu o surdo No alto do morro Anunciando um novo natal O rei dos reis O rei dos reis Voltou de verde e rosa Maravilhosa O rei dos reis A mangueira é carnaval Brilham paiteis Cucurinas Sambulizem a harmonia, a humanidade é mais feliz O mundo tem histórias pra contar A santa palavra assim nos diz Chega de viver, ao Deus dará A verdade nos liberará Seja bem-vindo, Senhor, mais uma vez entre nós És a pureza do amor, do amor, da nossa voz E neste lindo cenário de beleza Serás a nossa salvação Pra nos tirar da pobreza desse chão Seja bem-vindo, Senhor, mais uma vez entre nós És a pureza do amor, do amor, da nossa voz E neste lindo cenário de beleza Serás a nossa salvação Pra nos tirar da pobreza desse chão Com sangue e suor derramado O povo injustiçado carrega a sua cruz A fé e a coragem O ressuscita a cada dia Pela bondade da divina luz Ó mestre Ó mestre, nos conduz Pela passarela da vida Se o pecado existe Vossa verdade insiste Em fazer livre o coração Livre para ser o que é O quê? A verdadeira emoção Livre! Livre pra sonhar E o quê? Livre pra cantar Livre pra cair na brincadeira Com a estação primeira Vem, Vila Miséria Candelária Chalé Pendura a saia Saião, lobato Buraco, quente Hoje tem samba no pé Vem, Vila Miséria Candelária Chalé Pendura a saia Saião, lobato Buraco, quente Hoje tem samba no pé Vila Miséria Vila Miséria Parmélia Vila Miséria Vila Miséria Vila Miséria Obrigado.